Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com os nardos, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. E hoje no quadro Fascinados Informativo, juntamente com o especial de Lua Cheia, eu vou apresentar alguns relatos complementares da cidade de Jacarezinho, no norte pioneiro, aqui no estado do Paraná. Olá, eu digo relatos complementares, porque do mesmo inscrito, eu já apresentei alguns relatos e informações, nos anos de 2020 e 2021, juntamente com outras cidades e estados. E os dois links, para quem ainda não ouviu, eu vou deixar na descrição, serão os dois primeiros. E ainda me referindo aos relatos complementares, além do inscrito relatar um fato curto ocorrido com ele e seu amigo, o seu amigo também dará o seu depoimento. O fato ocorreu no ano de 2019. Antes do inscrito me relatar, ele havia feito um comentário em um status do meu ates, me perguntando se eu não tinha recebido mais algum relato de Jacarezinho, e eu disse que ainda não. E eu aproveitei para perguntar para ele, se não tinha mais novidades, ele me respondeu que no momento não tinha. Mas se eu quiser ir um dia lá, ele me mostra os lugares dos avistamentos. Eu disse que pretendo sim, ir um dia, pois é uma das cidades daqui do Paraná, que me desperta interesse em conhecer, já tem um bom tempo. E durante as nossas conversas, ele se lembrou do fato ocorrido junto com o seu amigo, na antiga pista de avião. Confiram. Então, Leisel, é outro relato, tá ligado? Relato de nove. Tava eu, um parceiro meu, ele tava com o carro da mãe dele, um golzinho quadradinho. Aí foi lá, tipo assim, aí foi para dar aquela desagosta, tá ligado? Aí apareceu uma figura lá, mano, que eu falava, precisa ser. Até hoje, eu ouvi isso aí, já foi pela segunda vez que eu ouvi. A minha primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu tinha oito anos, cara. Sete por oito anos. Sete. Cara, o negócio aí, anda que nem o Homem-Aranha, tá ligado? Que nem o Homem-Aranha, ele anda com a bunda para cima assim. Ah, mano, é muito estranho com essa parada aí. Mas depois não é uma conversa certinha com essa parada aí. Eu vou lá em cima lá, certinho, eu vou tomar meu carro. Eu vou lá, onde que eu ouvi esse negócio, eu vou gravar pra você. Só que isso aí foi em 2019, não foi agora, foi em 2019. Apareceu na frente do, você não sabe o que tinha, do carro do carro. Ah, de boa, né? Se mijando de boa, né? Meijando. Isso aí era, que era, às oito e meia. No máximo, que ia umas nove horas. No máximo, no máximo. Do nada. O carro, ligado, né? O farolzinho, lá na frente apareceu, tipo, um aranha. Eu achei que eu tava indo vendo sozinho. Eu falei assim, ó. Eu falei, Leleco, você viu o que eu vi? Cara, o moleque travado, perto de mim. No banco do sapo, travado. Aí, bati a porta do carro, que ele entendeu o que eu tô falando pra ele. Não, 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 eu vi sim, eu vi sim, eu vi sim. Falei, mano, vamos sair daqui. Aquele que eu vi aqui, não se vê direto aqui não. Não, mano, é possível que eu vi. Aquilo que eu vi ali é surreal, mano. Na moral, mano. Mas, peguei, eu saio fora, né? Aquilo que eu vi lá, mano, é bagulho, é sinistro, mano. E eu vou gravar ainda. Certinho, não. Eu vou gravar uns vidinhos certinho. Porque eu agora também tô me curadinho, não. Eu vou gravar uns vidinhos, não. Vou mostrar pra você. De dia e de noite, mequê, lá. Ele estava planejando ir fazer uma filmagem no local. Mas, infelizmente, o seu carro está com problemas no momento. Confira um depoimento do amigo dele. Lembra, mano? Claro que eu lembro. Você lembra? Eu lembro aquele dia lá. Isso é louco. Eu travei, mano. Ainda nós abriu a porta do carro correndo ainda. O negócio é um preto grande passando na frente do carro. É louco. Eu lembro, eu lembro disso daí. A gente já falou, vai, vamos, vamos, vamos. Pilota aí, não fica aí oendo, não. Na minha cabeça, eu achei que ela era bizirra, mano. Só que bizirra não anda tudo ali, sabe, assim, caindo pra um lado e pro outro. Falei, caraca, que negócio tranquilo aqui. Porra aqui ali, não é bizirra nada não, pê. Sai fora. Eu lembro disso daí, mano. Eu acho que lembro, né? Eu estava lá na pista. Não, primeiro, né? Ele subiu até ali no colégio ali, né? Silvestre Marcos ali. Aí você falou assim, Ô, beijo, tem quando você parar ali pra dar uma... Pra mim dar uma desaguada ali na pista ali? Falei, ah, vamos lá, né? Também vou dar uma desaguada, né? Aí, pá, o carro estava ligado ainda. Aí você saiu, daí eu saí. Aí nós ficou, tipo, meio que brisando. Tipo, olhando lá pra cidade de Ribeirão, claro, dali de cima ali. Aí, do nada. Do nada, fez... Falei, vixi. Eu não vou falar nada pro Maio, porque eu acho que ele não deve ter visto, não, né, mano? Aí, beleza. Aí eu fiquei em choque olhando pra frente, assim. Aí nós encostou no carro ainda. Aí depois eu fiquei estranhão, assim, meio em choque. Porque eu estava pensando na minha cabeça. Ah, o Maio não deve ter visto. Ele não falou nada pra mim. Se ele tivesse visto, ele tinha falado, né? Daí você falou, o que você viu, beijo? Eu falei assim, mano. Houve um bagulho preto ali agora de pouco, mano. Aí nós ficou encostado no carro, brisando. Aí daqui a pouco fez... De novo. Aí você olhou assim. Aí passa, você ficou em choque. Daí você já foi pra reda da porta do carro. E eu fiquei lá brisadão, assim, olhando pra frente. Aí você falou, vamos ver isso, vamos ver isso. Engata o carro e vamos embora. Aí eu fiquei brisadão. Aí depois, dentro do carro, que eu saí dali... Nós saímos dali da pista. Que eu falei... Eu falei... Eu comentei com você ainda. Falei, Maio, você viu a mesma coisa que eu vi ali, mano? Aí eu saí em choque, mano. Não, vi sim, mano. Vi sim, vi sim. Aí depois eu acho que nós foi pra outro lugar, se não me engano. Foi lá pro centro da cidade, eu acho. Bem, amigos, como o inscrito não pode ir com o seu carro no momento para fazer a filmagem, ele conseguiu achar uma foto do local. O inscrito ainda tem alguns relatos que ele se lembrou da sua infância. Assim que ele puder me relatar, eu estarei apresentando. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho